É pessoal, pelo jeito a Cybertruck não vai deixar de ser notícia aqui no canal. Roda a vinheta! Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Tecnotopia Nerd e ontem, dia 7 de dezembro de 2019, foi visto pelas ruas da Califórnia a picape tecnológica da Tesla, a Cybertruck. Um internauta gravou essas imagens pela manhã. Já à tarde, um outro internauta colocou em seu Twitter essa foto. Dá para a gente perceber nessa foto como é imponente a picape da Tesla, né? E como ela parece dominar a rua comparada com os outros carros. Ela parece tão sólida, tão maciça, é um carro que realmente transpira potência, poder, né? Muito legal! Como vocês podem ver aí, nessa imagem, o carro já está emplacado. Isso significa que, provavelmente, todas as partes legais dele, ou seja, os parâmetros, né? E as exigências técnicas que um carro tem que ter para poder rodar nas ruas, estão dentro dos conformes da Cybertruck. Porque, senão, o governo da Califórnia não daria a placa para o Elon Musk rodar com a caminhoneta, não é isso? Já durante a noite, um internauta conseguiu captar a Cybertruck deslizando por uma rodovia maravilhosa. Olha só, pessoal, como esse carro ficou top! E como ele parece imponente na rua! Muito legal, né? Assim, nós temos realmente uma noção de como vai ser esse carro na rua. Muita gente está dizendo, vai ficar ridículo, não sei o que, eu achei show de bola. Ficou impressionante, parece até mais bonita rodando nas rodovias, na rua, de que no showroom que foi mostrado pelo Elon Musk. Realmente, eu gostei muito da imponência dela perante os outros carros, né? O tamanho dela, a robustez que o carro passa, realmente. E a questão do design, né? Do sex appeal tecnológico, que esse carro está realmente fantástico, fantástico. Adorei ver essas imagens. Acredito que estão fazendo teste com ela, né? O Elon Musk está rodando com ela, fazendo vários testes, colocando vários acessórios. Mas o carro vai sair do papel. Para aquelas pessoas que pensavam que o carro era uma pegadinha, que o Elon Musk estava escondendo o jogo, que depois ia mostrar a verdadeira picape da Tesla, coisa nenhuma. Esse carro veio para ficar, já está fazendo teste, já foi aprovado, já está emplacado. Significa que já está dentro dos conformes da lei. Então, é um carro que vai rodar. Esperem e se preparem, porque vai ser um sucesso de vendas. Esse carro vai realmente revolucionar a indústria automobilística de todo o planeta. Porque, vou fazer um outro vídeo depois, mostrando a reação das pessoas, como é que essa caminhonete está estimulando a criatividade de outros designers e ela abriu portas para a imaginação de muitas pessoas. Porque, a partir de agora, pessoal, a gente pode esperar carros mais bonitos, tecnologicamente mais completos, futuristas, entendeu? Sem medo de ousar. É isso que a gente precisa de coisas diferentes. Você acha feio? Beleza. Eu acho bonito. Tem pessoas que acham bonito. Tem pessoas que acham brega. Tem pessoas que acham ultra sumo, ultra tecnológico. E é isso que é o bom. Se ficar todo mundo igual, tudo igual, tudo igual como era antes, não tem graça. Não tem graça. Agora sim, nós temos veículos diferentes para gostos diferentes. E aí sim, eu quero ver como é que esse futuro vai ser legal para a gente participar. Então, está de parabéns a Tesla. Está de parabéns o Elon Musk. Gostei demais de ver esse carro na rua. Pô, show de bola. Ela realmente ficou irada, irada. Ela é muito imponente. Perto dos outros carros, parece que os carros estão no século XX e ela está no século XXII. É muito top essa caminhonete. É isso aí, pessoal. Eu queria só curtir isso aqui e compartilhar com vocês. E é isso aí. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.